Olá pessoal, nós estamos aqui, vamos iniciar o nosso ato aqui de protocolo do pedido de impeachment, o primeiro pedido coletivo de impeachment contra Zair Bolsonaro. Realmente não tem como a gente manter um enfrentamento à crise, à proteção do povo brasileiro se Bolsonaro continuar governando. Nós temos que fazer a luta de proteção do povo e do Brasil e ao mesmo tempo a luta política para levar o país de uma tragédia. E isso passa necessariamente pelo afastamento de Bolsonaro. Isso é um momento histórico em que a gente apresenta esse pedido de impeachment em decorrência da negligência com a vida do presidente Jair Bolsonaro. Ele que tem defendido a eugenia, utilizando como arma o coronavírus e a pandemia para eliminar o que eles chamam dos mais fracos, mantendo somente aqueles que sobreviverem, ou seja, a imunidade de rebanho. Em outras palavras, ele está propondo a eugenia no Brasil, com a marca do regime nazista de Hitler. Portanto, é fundamental que a gente apresente esse processo de impeachment para defender a vida e defender a democracia no nosso país. Nós estamos aqui, pessoal, é um dia muito importante para nós. Nós estamos aqui no Salão Negro do Congresso Nacional, onde nós estamos protocolando o primeiro pedido coletivo de impeachment. PT, PSOL, PCB, PCO, P, isso mostra o PC do B. E, gente, o Brasil não aguenta mais essa situação. Bolsonaro hoje se tornou o grande responsável pela crise sanitária, pela crise econômica, pela crise política. O país não suporta mais essa situação. E é preciso que a gente encontre, pelo todos os cuidados sanitários necessários, mas encontre uma maneira de organizar a sociedade pelo Fora Bolsonaro. É impeachment já. É fora Bolsonaro, esse é o caminho. E, a partir de hoje, a mobilização ganha um outro sentido. Nós vamos abrir para a participação das pessoas, vamos abrir para que possamos fazer um grande movimento e o Brasil inteiro se mobilize em torno dessa pauta. Olá, sou a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui no Congresso, onde nós vamos protocolar agora o pedido mais representativo, o pedido com o maior número de adesões e de entidades até o momento. Com adesão de partidos como o PT, o PSOL, o PC do B, e a adesão de mais de 400 entidades que se juntam a esse pedido de impeachment. Então, isso vai acontecer agora, como vocês podem ver, e em breve a gente se fala. Bom dia, todos, todas que estão aqui. os acompanham nesse ano. Quero saudar os amigos partidos do PSOL, o PT do B, representantes do movimento, como o MTSC, o Coelho Pouro, o Movimento Negro e, em vez de mim, os outros partidos que se inscrevem a casa, ação que se navegamos hoje, incluídas em que não nos deram o estado presente. Mas eu queria começar, e que falam isso de todos, cerrando a nossa solidariedade a todas as famílias que tiveram vítimas do coronavírus, vítimas infectadas e doentes, ou vítimas que foram fatais, morreram. A nossa extrema solidariedade. Nós temos feito tudo, como oposição, movimento social, ativistas da sociedade civil, para ajudar o Brasil a enfrentar essa crise. Aqui, no Congresso Nacional, a oposição não tem se negado em nenhum momento a votar medidas que sejam importantes do Brasil. Tenham elas de governo, tenham elas de partido da base, tenham elas de partidos que não estão alinhados conosco politicamente. Todas as propostas que estão traindo para entrar a crise, preservar a vida, para proteger o povo e o país, nós estamos votando. Foi da oposição, inclusive, a iniciativa da medida mais efetiva colocada em prática pelo governo até agora, que foi a rede emergencial. Foi a oposição que apresentou o projeto, foi a oposição, junto com o esforço da Câmara e depois do Senado, conseguiu fazer aprovado. Mesmo assim, o governo decorou para implementar. E vamos lembrar que não queriam sequer dar os R$ 600,00 a ter aprovado, que iriam R$ 200,00. Temos também projetos para proteger a empresa, para proteger a empresa, para ter crédito para as mil pequenas empresas. O Congresso Nacional colocou o projeto de lei produtivo. Até agora não foi funcionado pelo PT da República. As mil pequenas empresas, médias empresas, estão sem prédito e estão quebrando. As pessoas estão sendo demitidas. Então, ao lado de fazermos tudo isso, tentar enfrentar essa crise e proteger o povo, a nossa avaliação é que quem prejudica o país, causa instabilidade e não deixa as coisas acontecerem, é o próprio presidente da República. Consideramos que Jair Bolsonaro é um nome impapaz administrativamente, politicamente e também não tem posições humanas em presídio do país. Não consegue se colocar no lugar do outro, se sentir a dor de novo. Além disso, briga com todo mundo o tempo inteiro. Briga com os governadores, briga com os prefeitos, briga com os médicos, briga com os cientistas. Enfim, não consegue ter uma coordenação para enfrentar uma das maiores crises que o Brasil atravessou. Vamos ver se essa reunião com os governadores realmente tem efeito prático, inclusive de ajuda financeira, porque os Estados estão sem recursos para a saúde, estão sem recursos para atender a população. E além disso, é incapaz de proteger o povo, porque demorou para pagar a renda emergencial, não protege as empresas e não está preocupado, de fato, com a economia, a não ser fazer proteger o povo. Ao lado de tudo isso, tem cometido crime de responsabilidade, crime comum, que já tinha cometido crime eleitoral. Por isso, e diante desses fatos, é que nós, reunimos, conversamos, não só entre os partidos de oposição, político, personalidade, mas também, E achou-se muito bem ter mais um fronte de luta que é no Congresso Nacional para afastar os jornais. É a última apresentação, o primeiro pedido coletivo de impeachment que o Congresso vai receber. Nós temos mais de uma centa de entidades que estão assinando pedidos, tem aqui o FTSD, a Federação Nacional de Jornalismo, a articulação dos povos indígenas, a Ângeles, o Central de Movimentos Populares, o Movimento de Mulheres de Conheca, Consulta Popular, Marcha Canterpina, Favura, Associação Brasileira de Economistas, e tem mais de centenas de entidades que assinam conosco esse pedido. Além disso, tivemos também um pedido para que a festa foi feita e a articulação para que essa proposta dessa entrada da comunidade jurídica. Eu agradecer a que estão conosco nessa caminhada. Alguns juristas foram importantes na bebeda da democracia, na bebeda dos direitos do povo. Celso Antônio Madeira de Bel, Leine Estré, Pedro Serrano, Carol Corônio, Kenarino, Diácono, Doutor José Eduardo Cardoso, e Tati Guilherme. Estão com a gente nessa assinatura também o internador Zé Pequilão, Fernando Haddad, Guilherme Mouro, seu Jato Crê, e a Manoela. E sete partidos políticos de uma gestão assinam na bebeda. Partidos Trabalhadores, o PSOL, o PT do B, o PCB, o PTO, o PFTU e a UTI. Eu quero aqui fazer uma agradecimento a todos os líderes do Congresso Nacional que tiveram conosco nessa articulação. Agradecer particularmente os líderes do Partido dos Trabalhadores, companheiro Henrique, que lidera a nossa bancada na Câmara, companheiro Guimarães, que lidera a minoria na Câmara dos Deputados, em nome dele. e agradeço a todos os partidos de oposição e o companheiro Rogério Carvalho, que lidera a nossa bancada no Senado da República. Quero saudar também os manifestantes que nos acompanham aqui. Infelizmente, não podemos fazer grandes manifestações, mas temos representantes de várias entidades que fizeram questão de estar presentes num ato aqui em frente do Congresso Nacional. E desde manhã, Brasília está ostentando faixas desses movimentos. faixas que sem vida não há economia, que se respeite a vida e respeite a nação, que os atos, mas quantos terão que envolver para que o governo tenha consciência, que haja respeito aos profissionais de saúde, que todos pedem fora Bolsonaro. Entendemos que com Bolsonaro é impossível o país enfrentar para que o Bolsonaro não consegue responder à altura as necessidades da nação brasileira. Quero passar a palavra agora ao companheiro Juliano, que é presidente do PSOL. do PSOL. Obrigado, Luiz, e bom dia para os companheiras do movimento social com a representação, nossos líderes, em particular nossa linda Fernanda Meltona do PSOL, jornalistas, que a gente nos acompanha. posso assegurar para vocês que nós não gostaríamos de estar nesse momento de grave crise sanitária do país vivo tendo que tomar uma medida tão drástica quanto um pedido de vítima de presidente da República. Com as diferenças que nós temos com esse presidente e com aqueles presidentes que nós perceberam, nós gostaríamos de estar fazendo um papel saudável da disposição, que é cobrar por mais recursos e investimentos do sistema público de saúde, garantir os recursos necessários para que o isolamento social não seja um privilégio, mas um direito de todos e todas que esse direito possa ser assegurado através de uma vida básica, não só essa que já foi garantida, mas também condições para que os trabalhadores autônomos, e que os comerciantes possam acessar o crédito, ou seja, o apostatismo agora está cumprindo o papel que cabe a uma posição no ambiente democrático que é exigir mais. Mas, infelizmente, Bolsonaro intoxicou o debate público no Brasil. Não é mais possível tratar apenas do coronavírus dissociar a crise sanitária na profunda crise política para viver. Já são dois ministros da saúde demitidos em menos de dois meses de pandemia. Um processo de crescente desgaste do poder executivo com os demais poderes da República. Enfrentamentos, provocação de atos, manifestações contra os poderes da República, pedindo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a oposição, se nesse momento não agisse a oposição partidária e social, portanto, os partidos políticos de oposição e também os movimentos sociais, os juristas, a intelectualidade política, nós estamos aqui no centro de um homensurso. Porque a crise política contaminou nossa luta em defesa da vida. Não é mais possível apenas falar em defesa da vida, apenas falar em defesa do susto, e ignorar que Jair Bolsonaro se tornou o principal inimigo da luta em defesa da saúde e da vida no Brasil. Quando eu disse há governadores, há governadores com os quais nós temos diferenças, cobramos desses prefeitos e governadores compromissos na defesa da vida e do sistema único de saúde. Mas com Bolsonaro nós chegamos num outro patamar. E é o patamar, efetivamente, de ter na cadeira da presidência da República um sabotador. Alguém que sabota o acesso aos recursos fundamentais para que as pessoas não vão de fome alguém que sabota as políticas de isolamento social, alguém que sabota o trabalho autônomo da Polícia Federal. Por isso, a nossa peça, a peça que eu queria apresentar, respeitando todas as iniciativas que foram tomadas anteriormente por outros partidos, por outras lideranças, mas nesse momento expressa uma síntese de partidos, movimentos, juristas, intelectuais, artistas que consideram que se chegou ao limite. E, portanto, esse limite não pode mais ser tratado apenas mais nos marcos da divergência política, que é o que nós temos feito com outros governadores e prefeitos com os quais nós vamos nos alinhamos. Mas, neste momento, a continuidade do governo Bolsonaro coloca milhões de vidas em risco. Por isso, esse pedido de impeachment, além de ser um partido do pedido dos partidos de oposição de sete partidos, também agrega os movimentos sociais. Por que isso é importante para nós? Os movimentos sociais e juristas e intelectuais. Porque, além de expressar, portanto, a oposição política dos partidos, também expressa o reprimir de uma parte da sociedade brasileira. E, nas pesquisas, segundo a pesquisa XP dessa semana, chegou a 50% de brasileiros e brasileiras que consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo. E a maioria do povo brasileiro que hoje desagrova a condução do presidente da república da crise sanitária que nós vivemos. Então, esse pedido, além de ser um pedido dos partidos, dos movimentos, busca expressar essa indignação, esse refúgio do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, em relação ao governo Jair Bolsonaro, a forma como convive-se à crise sanitária no Brasil, a forma como se nega a enfrentar o problema de frente e a forma como tem sabotado sistematicamente esforços da oposição dos setores democráticos para garantir o acesso às condições mínimas para que as pessoas possam fazer para o isolamento social um direito e não um privilégio. Quero agradecer em nome do pessoal, a nossa bancada federal, a pessoa da nossa independência, os movimentos sociais que nos acompanham aqui, a pessoa do nosso companheiro, também de partido Guilherme Moros, agradecer todos os partidos da oposição que generosamente se abriram para repredir sobre a hipótese que a projeta está um pedido com essa atitude, os movimentos sociais que emprestaram a sua combatividade, a sua credibilidade, para os juristas que cumprem o papel fundamental nesse momento, agradecemos todos os setores democráticos e acreditam que fora Bolsonaro precisa se materializar numa certa política e essa certa política nesse momento passa pelo impeachment do presidente da rede Amigos e amigas, o momento é de promoção nacional. O Brasil chora seus malditos e o que faz o presidente da República? O presidente ri da dor dos brasileiros. O presidente sabota as ordens de saúde pública. O presidente sabota a vida da nação. O presidente sabota os governadores e prefeitos que sozinhos buscam salvar vidas e cuidar da saúde da população. O presidente sabota a economia, que ele tanto fala. O presidente sabota os empregos. O presidente empurra as empresas para o fechamento. Toda a preocupação do presidente da República, neste momento, é sabotar as ações de atuação e de fiscalização da Polícia Federal que podem unir os crimes da família do presidente. É preciso agir. A nação precisa agora de solidariedade. A solidariedade que o governo Bolsonaro não consegue dar. Por isso também, nós no PCVB, junto com essa assinatura do pedido de impeachment, com os demais partidos, entidades e personalidades da sociedade, queremos imediatamente a instalação de uma CPI para que se apure, junto com os crimes do presidente da República, apure os crimes cometidos pelo seu governo. A população brasileira está indignada. A população brasileira está indignada. Cresce a indignação à medida em que cresce o número de mortos. E nós não podemos assistir o desprezo do Bolsonaro a dor dos brasileiros de braços cruzados. A prioridade do Brasil, neste momento, deveria ser salvar vidas, como está sendo no mundo todo. É justamente por isso que nós estamos hoje, porque o presidente da República se tornou não só um problema político, mas um problema sanitário. O Bolsonaro é um problema de saúde pública no Brasil. A sua postura em relação à pandemia, e esse é um dos crimes de responsabilidade, estimulando as condenações, estimulando o descumprimento das orientações de saúde, aumenta o sofrimento, aumenta as mortes da pandemia do nosso país. Esse não é o único crime do Bolsonaro, mas é aquilo mais dramático, porque está custando as vidas, vidas do nosso todo, vidas de brasileiras e brasileiros, sobretudo os mais fortes, sobretudo nas periferias desse país, nos interiores desse país, que não tem condições, muitas vezes, de ter acesso ao tratamento da saúde pública e sequer à prevenção, que muitas vezes não tem condição de ficar em quarentena, não porque, como o Bolsonaro, acha que é com a minha vizinha, mas porque não receberam auxílio, que governos do mundo todo estão dando e que aqui, esse governo não dá. Bolsonaro é um aliado do vírus. E ele não vai parar se não for parado. A iniciativa desse pedido de impeachment é justamente para dar o básico, para parar o cenário. O crime contra a saúde pública, que ele comete reiteradamente, com a sua irresponsabilidade, genocida, que o mundo todo observa perplexo, é um deles. Poderíamos falar aqui também do crime contra a ordem democrática, que muitos de vocês, que estão aqui, jornalistas, têm sofrido na féria, humilhações diárias, ali no cercadinho do Palácio da Eldorada, desrespeitando profissionais de imprensa, trabalhadores, desrespeitando a liberdade da imprensa, desrespeitando o contraditório, as oposições, os movimentos sociais, querendo fechar o Congresso, fechar o Supremo. Isso é crime, crime contra a ordem democrática, apologia, ditadura. Sem falar aqui dos crimes que foram denunciados pelo seu próprio cúmplice, ou ex-cúmplice de Sérgio Lula. Diz, ele pronto agora assumiu, dá para sair a gravação do Supremo Tribunal Federal, interferência nas investigações para proteger ele e os seus filhos, para proteger a sua liberação e da sua família com a milícia. Por todas essas razões, Bolsonaro não tem a menor condição de permanecer à frente do país. Bolsonaro não lidera o Brasil, há muito tempo. Numa pandemia, numa tragédia que se esperaria como presidente da República, é a atitude de um líder. É unificar, é proteger a população, é unificar as colapses com governadores, com perfeitos, com a sociedade civil. E o que a gente tem é alguém que não importa esses espaços. Bolsonaro se assegurava a tempo, antes que custe mais vidas ao país, antes que cause mais suprimento, antes que destrua o que restou da democracia brasileira. Por isso, nós estamos aqui hoje, protocolando o mais amplo, maior pedido de impeachment feito dos bares que foram feitos até aqui. Pedido assinado por 400 entidades da sociedade civil, suprapartidária, sete partidos políticos. Um pedido que expressa a vontade de muita gente, de entidades relevantes, que lutaram para que hoje a gente pudesse estar aqui e que vão seguir lutando para que a gente não perca o direito à vida e o direito à democracia. As liberdades que custaram sangue, suor, sofrimento de uma geração de 500 que vem longe da nossa. Por isso, o impeachment desse momento é a solução necessária e urgente. A gente faz um apelo para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que aconha esse pedido. Aceite esse pedido e abra imediatamente um processo de impedimento do presidente da República, Jair Bolsonaro. É uma urgência política, é uma urgência democrática e é uma urgência sanitária. São vidas de brasileiros e brasileiras que estão em jogo nesse momento. Esse é o objetivo do nosso pedido. Porque nós temos a convicção de que o Brasil é muito maior do que Jair Bolsonaro. Bom dia a todos e a todas. Eu falo aqui em nome do movimento negrificado e não poderia começar esse pronunciamento sem antes lembrar dos jovens negros que foram mortos no Rio de Janeiro, também vítimas do presidente Genocida, também vítimas da Covid. Porque uma família que está em isolamento social, é recebida ativa pela polícia, e outro jovem que está na comunidade, entregando os restos básicos, fazendo o papel que deveria ser no Estado, mas que não está sendo feito. Então, o movimento negrificado nasce durante a dificuldade de liberdade, tentando defender a democracia, tentando defender a vida do povo negro. E, mais uma vez, somos obrigados a estar aqui, junto com outros movimentos sociais, a comunicação do governo do governo de direitos e que outras entidades do movimento negro, para denunciar que o que o presidente Jair Bolsonaro tem feito também é uma prática de genocídio, quando ele se nega a defender o direito à saúde e à vida da população que mais está sofrendo. Infelizmente, como muitos cientistas têm dito, o Covid não é racista, mas o nosso país é, e esses horários sociais e raciais têm atingido principalmente a população negra, pobre e periférica. É preciso dar pasta nisso, é preciso tomar uma atitude e parar o presidente, porque enquanto ele estiver no poder, o nosso povo vai continuar sofrendo, as empregadas domésticas vão ter que continuar saindo das suas casas para poder emprestar o serviço à elite que não acreditam que esse vírus está matando milhares e milhares de pessoas no país. É preciso dar pasta no Jair Bolsonaro, para que a gente entenda que a população desse país, a maior população do país que é pobre e negra, merece respeito e direitos. Bom dia a todos, com o pedido de vítima, não é um ato fatal, é um ato da terceira consciência e causa na sociedade sempre muito sofrimento. Mas, por mais que nós tenhamos deputado esse resto, chegou a hora de assumi-lo. Chegou a hora de assumi-lo, porque diante de reiteradas práticas de crime de responsabilidade principalmente contra a independência dos outros poderes, principalmente contra o regime democrático e também contra o tempo... Chegou o seu carro, não tinha onde eu sair. Um especial agradecimento aos colegas da Associação Brasileira do Jurídico... ...a democracia que foram os redatores desse documento, com muita discussão, com muito debate, e nós tivemos que superar, sem dúvida de forma, muita diferença, mas nisso nós só estamos em consenso. Bolsonaro não tem o tamanho para o cargo em que ele foi investido. Não tem, não quer ter, nunca tem o tamanho para ser parlamentar, muito menos chefe da nação. ...comporta-se como chefe da sua bolha, fala apenas para a sua bolha, mas é incapaz de assumir o seu papel... ...de coordenador de uma sociedade muito diversificada, de uma sociedade complexa, ...de uma sociedade que tem várias orientações e, majoritariamente hoje, que não comungam com a sua conclusão da crise sanitária. Essa crise sanitária foi a luta dada, porque a nós interessa, sobretudo, salvar vidas. Neste momento não deveríamos estar fazendo esse gesto, não deveríamos estar, talvez, acusando o momento político, mas quem o acusou foi ele. ... ...ele tira a atenção, tira o próprio, o principal problema do momento no Brasil. Nós deveríamos todos estar concentrados no enfrentamento da Covid-19. Mas estamos aqui tendo que enfrentar, além da Covid-19 e a crise econômica dela decorrente, uma crise política pela sabotagem sistemática de todas as medidas para enfrentar a Covid-19. Então, este é um passo necessário, por mais valoroso para a democracia que ele é necessário. E é importante dizer que as 400 entidades, as lideranças políticas que assumiram a frente desse processo, ...estão conscientes da sua responsabilidade para a nação, para a sociedade brasileira, no enfrentamento da sua maior crise histórica sanitária. ...muito obrigado. 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 fazer também a pressão política para que a Câmara cumpra seu papel. O presidente Rodrigo Maia estáia esse processo de impedimento, para isso a luta para que ele receba os pedidos de impeachment segue permanente, assim como a pressão para que a gente enfrente o mais sabedamente possível esse tempo. Nós não temos dúvida do pessoal, nossos dez deputados combativos, que a rejeição do Bolsonaro aumentou enormemente, mas que nós temos uma contradição de não conseguir fazer passear nesse rua. Em amplas massas, se tivesse, seriam enormes. E talvez o governo ainda não tivesse no carro. Agora é o sismo, os altos paralelados, a baixo assinado. Mobilizações garantindo o distanciamento social que ocorreu. Hoje em Brasília, para que a gente possa mostrar essa maioria da população, que defende as liberdades democráticas, que, sobretudo, defende a vida, a ciência, a humanidade, concluo dizendo que não é um problema só ideológico. Bolsonaro não tem decência moral para governar um país como o Brasil. Bom dia a todos, com palavras do próprio Presidente da República, que 70 milhões de brasileiros vão contrair a doença. Na verdade, a tática do Presidente é expor dos 70% dos brasileiros, pelo menos, ao coronavírus. Isso é uma prática conhecida em todos nós, do fascismo, do nazismo, e que é uma prática da euremia, onde ele utiliza o coronavírus, da pandemia, para eliminar aqueles que ele chamou de fracos, que não tem condição de sobreviver à doença, e, portanto, não tem como ter a sua vida preservada. Diante disso, nós estamos vendo todas as ações do Presidente, que não tomou iniciativa nenhuma, é legencial, e quem assumiu a tarefa de construir uma agenda para salvar vidas, salvar empregos, salvar empresas, salvar a institucionalidade e a capacidade operacional de quem atende estados e municípios, foi o Congresso Nacional. O Presidente, se quisesse salvar vidas, ele não proporia R$ 200,00 de auxílio, e com R$ 200,00 é impossível ficar em casa. Foi o Congresso que requeriu um auxílio minimamente capaz, pelo menos, de pagar a subsistência das pessoas. Foi o Congresso que aprovou um programa para micro e pequenas empresas, que, além de demorar, quase dizem que as úteis para sancionar, quando sancionou, retira do texto os oito meses de carência e a suspensão do pagamento da contribuição patronal. Como essas empresas vão sobreviver? Como essas empresas vão suportar o período de isolamento? Ele aposta, de fato, na expedição das pessoas, todos os atos dele, inclusive as pilas do INSS, para receber o benefício, são árvores contra a vida, que atendem contra a vida e que colocam as pessoas expostas à doença e, com isso, ele cumpre a sua vontade, que é produzido imunidade de rebanho, que é isso que ele está se propondo a fazer. E é assim que ele está vindo. A aparente nação é uma ação perversa contra a vida. E essa aposta que ele faz é também uma aposta para gerar instabilidade social e política, porque a intenção dele é, de forma autoritária, substituir o Supremo, substituir o Congresso Nacional, é dar um golpe na democracia e quer também utilizar a pandemia para, no caos, estabelecer a sua vontade, que é manifesta em todas as suas ações de fechar o Congresso, fechar a instituição brasileira. Portanto, não é fácil. Eu acho que todos aqui gostariam de ver, como disse o Juliano, e como disse o Bônus e todos, que o bom mesmo era de estar fazendo um bom combate em torno de ideias. O bom mesmo era de poder estar discutindo, mas discutindo em torno de questões objetivas que permitisse a construção de uma equação de governo e dar tudo isso a todos os brasileiros, sem preconceito e sem discriminações. Mas este governo, ou a gente dá um passo a este governo, ou ele vai dar um passo na vida e na democracia, nas vidas e na democracia brasileira. É isso. Então, obrigado. Fala o seu nome. Ah, eu venho para dizer meu nome. Eu sou senador, o Jair Carvalho, o governo Estado do Sergipe e líder do PT do Senado. Obrigado. Sou Edson Windio, secretário-geral da Intersindical Central da Costa Trabalho. Bolsonaro é hoje o principal obstáculo ao enfrentamento da pandemia, da crise econômica, da crise social e da crise política por ele mesmo provocar. Quando ele não está tentando impedir as investigações de seus crimes, tentando manietar a Polícia Federal, ele tudo faz para acabar com a política de isolamento social necessária para enfrentar a pandemia. Seus reiterados crimes contra a democracia brasileira, contra a saúde pública e contra a necessária investigação dos crimes da sua família, do seu clã, impõe que a classe trabalhadora, os setores populares e todos os setores democráticos na sociedade brasileira se unam em torno a esse pedido de impeachment porque não é possível expor o povo brasileiro, milhões e milhões de pessoas, a ação genocida, consciente, que busca provocar o caos no país para exterminar as liberdades democráticas. Por isso, a gente pede, mas em nome da classe trabalhadora, quero aqui dizer que a classe trabalhadora clama pela interrupção do mandato desse genocida que atenta contra a vida humana, que atenta contra a economia popular, que atenta contra os direitos e a vida da classe trabalhadora de mulheres e homens. Portanto, impeachment já vinde a revolução. Meu nome é Gustavo Nascarinhas, estou aqui no meu idade de virtude do movimento do Antigo que sempre cumpriu um papel histórico nesse país. Na luta pela re-democratização nos anos de junto da ditadura civil militar, impulsionamos também a terra guarda do presidente Paulo e no ano passado construímos o grande destino da educação, a primeira grande marcha de mobilização de ruas contra este governo. Aí, nessa semana, tivemos uma vitória importante pelo adiamento do Enem, apesar de todas as ideias de deboche do ministro Leitão. Mas nesse conflito, em defesa das legionais democráticas, em defesa da vida dos milhãos brasileiros e brasileiras, o movimento argentino a juventude se soma a essa construção popular do pedido de impeachment junto com os partidos de esquerda, junto com os movimentos sociais. Porque compreendemos o presidente que chega, não da noite. Para salvar o governo dos brasileiros, dos brasileiros, é preciso salvar o Brasil de Bolsonaro. E desde que já Bolsonaro precisa se derrubar do objetivo. Eu queria agradecer a presença de todos, e antes de abrir para perguntas, dizer que esse ato vai continuar de forma virtual e agora nós vamos passar para ele, principalmente, onde nós temos juristas, representantes de outras entidades, de movimentos, também das nossas bancadas debatidas aqui no Congresso. Quero agradecer a presença aqui dos nossos deputados, Paulo Teixeira, que está presente aqui, e a gente ficou muito na articulação com os juristas, deputada Helena Bocai, deputado Alexandre Vadinha, deputado Paulo Pimenta, deputada Natália Bonavíde, e fizeram esse ato presencial junto conosco. Então, agora, eu passo para você, Pedro, que está aí na plataforma pilotando o ato virtual para que outras lideranças e entidades possam se manifestar. Muito obrigada a todos. ao vivo pelo PT na Câmara. Sobreclora aqui ou não? Olá, tudo bom? Estamos ao vivo pelo PT na Câmara, senhor Paulo Vieira. Um momento muito importante como esse, onde sete partidos políticos, mais de 400 entidades, inicialmente, certamente outras entidades, vão se juntar nessa luta, estão dizendo claramente fora Bolsonaro, um basta. Numa pandemia como essa, nós temos que todos estarmos concentrados na luta pela vida e pela renda. Temos que estar todos concentrados, inclusive para permitir que os trabalhadores de serviço essencial possam trabalhar para que a gente continue o distanciamento social. O que ficou claro nos últimos meses no nosso país, que a vigilância à democracia e a vigilância de crimes de responsabilidade passou a ser algo essencial nesse momento. E esse impeachment é exatamente isso. Ele junta as dezenas de crimes de responsabilidade de Bolsonaro que atentam contra a democracia, contra a administração pública e, sobretudo, contra a vida. a atitude de Bolsonaro de desprezar as mortes e transformar o Ministério da Saúde numa máquina militar de morte é talvez o maior crime contra a vida já feito nesse país. Não à toa o Brasil vive hoje a maior tragédia humana que já teve na sua história. O que é o que é o que é o que é? é o que é? Vamos garantir aqui o caso da luz? Vamos garantir aqui a luz? Vamos garantir aqui a luz? Cuidado aí, pessoal. Cuidado aí, Tô. Cuidado aí. Calma aí, só um 안돼. uesco 30. Ok, todo mundo? Calma aí, só um efeito, por favor. Qulica saber O senhor, vamos um pouquinho mais para cá, porque o senhor está atrás disso, ok? A primeira careca, o Lula Marques, o senhor. Está só um segundo contente aqui, rapidinho, por favor. Pode ser um pouquinho, por favor. Ok, aqui deu. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.